Vamos mais alegre, vem mais dentro desse mar Seu ganho mais do seu amor, que eu sei Vamos mais do seu ganho mais do seu amor, que eu sei Vamos mais do seu ganho mais do seu amor, que eu sei Vamos mais do seu ganho mais do seu amor, que eu sei Vamos mais do seu ganho mais do seu amor, que eu sei Vamos mais do seu ganho 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 mais do